Essa é pra bater forte no paredão, tá me entendendo? Naqueles carros de som que passa milhão final de semana Vou colocar na chota Nós que muda, e você vai obedecendo Nós que muda, e você vai obedecendo Toma, 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 sequência de bola dentro Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar sua piropada Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar sua piropada Vai bater o atabaque, vai bater o atabaque E a Buda dela vai como, ó, descendo no grave Vai bater o atabaque Vai bater o atabaque E a Buda dela vai como, ó, descendo no grave DJ Rafinha, né? Esse eu conheço Vou colocar na chota 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 Nós que muda, e você vai obedecendo Nós que muda, e você vai obedecendo Toma, 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 sequência de bola dentro Toma, 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 sequência de bola dentro Toma, 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 sequência de bola dentro Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar sua piropada Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar sua piropada Vai bater o atabaque, vai bater o atabaque E a Buda dela, e a Buda dela vai como, ó, descendo no grave Vai bater o atabaque, vai bater o atabaque E a Buda dela vai como, ó, descendo no grave DJ Rafinha, né? Esse eu conheço